Não me ladesse mais espetada A não ferada o verbo mal até Sou d'accordo por isso a esbagliada Mas você sabe que não parte nem vos ou não a mim Você está também, juro dá-me na vontade Se está de dor, ainda não te me chamam de Que parla-pam, se ormai já te aborida E eu próprio até não vou poder mais espetar E eu próprio até não vou poder mais espetar